Bom dia, bom dia! Vamos levantar o acampamento. Vamos para outra praia, porque hoje é um outro dia. Bora! Bom dia, vamos lá. Bom dia, bom dia. Vamos buscar um lugar pra ficar. Isso é o paraíso. Vamos lá. Cada pedrona... Vamos levar as pedras, né? Uma eu vou. Mas as lindas pedras... Já levavam uma tonelada. Uma caçamba. Essas pedras foram colocadas aqui. Foram. 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 É muito chique. Que cheirinho. Que cheiro tão bom. É subir, né? De raio. De baixo. Ai, que gostoso. Ó. Dentro da gruta. Hã? Hã? Aí, ó. Sim, senhor. Não precisa nem de sombrinha. A água vem aqui, né? Não. Olha as bichas agarradas nas pedras. Caraca. Pra que cadeira? Já tem os bancos aqui, ó. Olha. Sentamos. Olha a gruta. Eu também não. Olha. 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 Vocês já viram o português tomando banho? Só assim, né? Só assim pra tomar banho, ó Tá vendo? Tomar banho direito, português Tomou banho? Tá Só assim, né? Bom, vamos subir Vamos pegar o caminho de volta Agora nós vamos subir Pra fazer o almoço Porque já é três horas da tarde O sol tá meio maroto, assim, olha Não tá muito bom de sol Então nós vamos subir aqui de novo nessa rampinha E vamos fazer o almoço E assim foi nosso dia de hoje Maravilhoso